Nós exercemos aqui uma atividade de proporcionar ao turista um passeio dentro do nosso litoral que é para ele conhecer toda a nossa orla, não só a orla de Porto de Galinhas, mas toda a nossa orla que compreende mais quatro praias no nosso roteiro. Nosso passeio ponta a ponta consiste em quatro praias, duas lá do norte e duas lá do sul. O início desse passeio pode se dar de duas formas, ou saindo de Porto de Galinhas ou pegando o turista na pousada ou no hotel que ele se encontra. Nós viemos para o lado norte, passamos pela praia do Coupe, depois pela trilha ecológica de Coqueirais, passamos pela Mata Atlântica e chegamos à praia de Muro Alto. A praia de Muro Alto consiste em uma piscina natural que alguns dizem que é a maior piscina natural da América Latina e quando saímos daqui, invertemos, vamos para o lado sul, passando para o Porto de Galinhas, depois de Porto de Galinhas, Baía de Maracaípe. Depois da Baía de Maracaípe, Pontal de Maracaípe, onde lá no Pontal de Maracaípe tem um opcional, que é um passeio de jangada pela foz do estuário do rio Maracaípe, conhecendo toda a fauna e flora e podendo fotografar o cavalo marinho lá na sua área de habitat. Esse passeio é um opcional, mas é interessantíssimo. O passeio do bug, ele tem total segurança, porque os profissionais são treinados, capacitados, a velocidade que o bug imprime não é uma grande velocidade, pela própria área que ele está trabalhando, que é a área de praia, de trilha, né? E os itens obrigatórios que um carro normal tem, o bug também tem. Então, o bug é totalmente seguro, como qualquer outro veículo que está trafegando nas nossas ruas. O turista chegando aqui, procurando a nossa associação, ele vai ter todo o respaldo dela, né? Em termos de segurança, prestação de serviço e qualidade do serviço, que é bem importante isso para a nossa categoria. Legenda Adriana Zanotto